A explicação deste jogo é muito simples de explicar. Vi uma equipa a lutar em todos os duelos, a jogar com a faca na boca, a dividir todos os lances e vi a minha equipa, depois eu acho que a vitória no Mineiro nos fez mal, porque jogamos de barriga cheia, jogamos de barriga cheia, jogamos, não lutamos por todas as bolas, não fomos sempre atrasados, eles foram sempre mais fortes, mais rápidos, mais sobre a bola. Portanto, e nós agora no segundo jogo em casa temos que jogar exatamente com a determinação que eles jogaram aqui, com a faca na boca, a meter o pé, em vez de nos queixarmos que eles estão a ser agressivos, temos que ser agressivos, como eles foram, temos vários jogadores com problemas, mas não me estou a queixar. Portanto, temos que ser agressivos em cada bola, temos que disputar cada bola como se fosse a última, temos que jogar com fome, com fome, e é a única forma de dar a volta a este resultado.